Provavelmente o melhor arremessador da história da NBA Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ah não Oh, 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 oh Oh, oh, oh It's the 2K Sports Pre Game Show Hey everybody, welcome to the NBA 3-Point Contest on 2K Sports Alongside the Jet, Kenny Smith and the Dr. Shaquille O'Neal, I'm Ernie Johnson What an incredible field we have for this year's competition The deadliest sharpshooters in the league And as much pride as all these players take in their 3-Point Shooting I have a feeling this contest could get heated The first player to ever win this contest Larry Bird won it three times in a row Kenny, who have been some of your favorite competitors in the battle from beyond the arc? Wow, I would say my favorite guys Craig Hodges Oh Remember what Craig Hodges did in 1991? 19 in a row 19 straight 19 straight threes in a row Man That guy shot the lights out I was going to name Mark Price, but he beat me in 93, so I'm not going to name him I'm going to name my teammate Nick Anderson I saw him compete in Orlando in 1995 That'll do it for us, thanks for tuning in Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o nosso All-Star Game Semana do All-Star Game aí Mais um evento dessa vez O 3-Pointos Evento aí Que eu sou o atual campeão Concentra Caiu Concentra Empatou aí Concentra Concentra Pra vitória Pra vitória Pra vitória No torneio de 3-Pointos Na vitória do menino Anthony Kane No torneio de 3-Pointos Certo? Parcipei quando eu era jogador do Lakes aí no começo da carreira E fui campeão aqui do torneio de 3-Pointos Então vamos enfrentar hoje o Stephen Curry James Arden Kai Larry, DJ Raddick DJ Raddick E também o Isaiah Thomas Mano, só apelão né cara Cês sabem, esses caras que estão aqui Significam que eles são os melhores arremessadores da NBA né Então olha o Stephen Curry ó Não aparece a porcentagem que ele tá acertando Mas ele vai ser o primeiro Brinquedo assassino cês já sabem né Especialista em bola de 3 Provavelmente o melhor arremessador da história da NBA Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Ah não Aí complica Stephen Curry Nossa senhora Errou o primeiro só agora véi Aí fica muito complicado Olha isso Oito pontos já pra ele Aqui é o seguinte Como eu já sou atual campeão Eu já tenho Já manjo um pouco disso aqui E na minha cabeça É importante acertar Tirar pelo menos três pontos Em cada hack né Cada hack É cada estante dessa aí Que tem bolas né Então se eu acertar Pelo menos três em cada uma Ficar pelo menos com 15 16, 17 pontos ali Eu já consigo lutar Entre as primeiras posições né Então é muito importante Olha ali ó Stephen Curry fez ali então ó Dezoito Dezoito pontos pra ele Então eu tenho que manter Essa média aí Três, quatro bolas Por hack Senão não vai dar não Principalmente essas bolas coloridas Então vamos lá Essas bolas coloridas valem dois pontos E o último hack lá A última estação lá Lá do outro lado São só bolas coloridas Beleza? Então vamos lá Boa Caio, caio, caio Caio, 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 caio Boa Boa garoto Quatro pontos Ok Dá uma concentrada aqui Boa Boa, 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 boa Isso garoto O release perfeito Excelente, excelente, excelente Tô na média Boa Vai, 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 vai Ai, ai, ai Mas foi bom Boa Perfeito E agora Perfeito Excelente Tá bom Tô na média Muito acima da média Inclusive Boa Isso Vai, vai, vai Ah não Vai, vai, vai Ah não, cara Bom Tô quer acertar pelo menos duas Vai Cai Cai, cai, cai Boa Mais uma, mais uma, mais uma Ai Boa, garoto Vinte pontos Ok Tô na média Tô legal Acertei ali A maioria das bolas coloridas Ali as últimas Só errei uma bola colorida E no último hack Eu acertei bem pouco Eu tenho que acertar no último hack Que são só bolas que valem dois pontos Então James Harden aí Os melhores arremissadores da NBA Esse evento aqui é bem legal É um dos eventos que eu mais gosto aqui Sem dúvidas E os jogos também são bem bons Também de jogar Mas o evento de enterradas Eu já falei várias vezes Eu vou falar mais disso no vídeo Que é o próximo Eu vou passar para o evento de enterradas É um evento que precisa dar uma reformulada Cara, tá a mesma coisa há muito tempo Há muito tempo Esse aqui é até adversário de jogar É bem parecido com o da vida real Então Então não é ruim não Eu gosto Olha o James Harden Nove pontos em James Harden Olha o Barba 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 Tem que fazer pelo menos 18 Agora tem que acertar tudo 13 15 15 Oh, Barba Hum É, eu fiz 20 O Curry fez 18 Agora tem que torcer para ninguém fazer mais que 15 Né, velho Vamos ver o Kyle Lowry aí Do Toronto Lembrando que ainda tem o Thomas e o DJ Redick Né, para participar aqui 4 pontos por Lowry Mais difícil do que parece, cara Esse evento aqui é um pouco mais difícil do que parece Porque você precisa ali Tá bem equilibradinho para arremessar E tal 6 pontos por Lowry Não tá bem não Depois de 3 hacks 6 pontos Né, lembrando que cada hack aí tem o que? 4 8 12 Aí vem as bolas de 2 pontos, né 2, 4, 6 Pô, tem muitos pontos aí, né 2, 8 pontos cada hack E ele fez só 3, né Ó, chegou a 15 Seu gente, fez só 6 no caso Dos 3 primeiros hacks, né Faz só 5, na verdade Certou 3 bolas de 1 E 1 bola de 2, né Enfim, vamos lá Thomas, ele fez 15, né Empatou com o Barba, né Se eu não me engano Thomas tem que fazer mais que 15 Para passar para o próximo round, hein 1 ponta, tá vendo De 6 possíveis, ele só fez 1 Ó, de 12 De 12, ele fez 3 Complicado Aí complica um pouquinho Aí vai Tem que apelar bastante Para as bolas coloridas, né Ó, ele não acertou Nenhuma bola colorida ainda 5 6 6 8 8 Ainda dá Tem que acertar Caiu 10 12 14 16 Olha só No apagar das luzes Ele conseguiu passar O James Harden E também o Lowry, né Então tá na terceira colocação aí Vamos ver o DJ Red Que também é um gatilho de 3, né Olha como é que ele vai aí Se a matemática tá certa É isso, né, cara 6 12 Certo 18 Os 3 primeiros hacks Ó, ele fez só 2 Então assim, fazer 3, 4 pontos É o que leva você à vitória aqui Em cada hack, né A não ser, claro, que você acerte Todas as bolas do último hack Vamos ver o DJ Red Olha, errou todas na segunda, velho Hum, tá mal, hein Tá mal, hein 3 Tá muito mal Tá muito mal 5 6 7 Vai entender, né Errou todas no começo E acertou todas ali Olha, 11 11 13 13 pontos É, tá fora de DJ Red Então é o seguinte Passamos então pra segunda fase Como o maior pontuador da primeira fase aí Olha aí, ó 20 pontos Curry com 18 Thomas com 16 E aí o James Arden O DJ Red Que e Laurie estão fora Então Vamos começar aqui o que vale agora, né Quem vencer agora Esse round é campeão Do torneio de 3 pontos Vamos começar então Com o Thomas 2 2 pontos pro Thomas 3 3 3 4 5 8 pontos Thomas, hein Ele tá bem, ele tá bem Não tá mal não Mas ele não tá sentindo as mãos coloridas, né Ó, foi só falar 12 pontos pra ele Olha isso 16 18 Nossa senhora Aí ele subiu o nível Aí ele subiu o nível Stephen Curry Brinquedinho Aí você já sabe, né Véio Sempre precisa mais que 18 O recorde, se eu não me engano Foi do Devin Booker, né Na atual temporada Acho que ele fez 25 26, se eu não me engano Olha isso, cara Hack perfeito pra ele Aí tá de brincadeira, né Véio Aí deixa tudo mais difícil Irrou todas no segundo, hein Seis pontos Seis pontos Seis pontos Nove Aí ele subiu o nível, né Aí ele subiu muito o nível Olha isso Olha isso, cara Nossa Nossa senhora Aí não tem como Aí é difícil O cara é um robô, velho Olha isso, cara Que absurdo Ah, não 23 pontos Aí é foda, mano Só errou uma no último hack ali Aí é brabo Já entra pressionado, né, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Fazer mais que 23 Aí complicou pra caralho Boa Boa, garoto Boa Começou bem, demais Ah Cai, cai, cai Ah, que isso? Por que que não caiu essa bola? Vambora Ah, não Boa Vambora, vambora, vambora Que isso? Por que que não tá caindo? O remisso tá sendo bom Ah, velho Para, 2K Boa Vambora Cai, boa Ah, mano Ah, mano Não acredito Tô bem, não Não acertei nenhuma colorida Ai, velho Não acertei Ah, já era Já era, já era, já era Ah, já me estabilizei Ah, mano Ah, velho Não acredito nisso Ah, olha isso, cara Ah, mano 11 Olha isso A bola não cai, velho Ah, velho Não acredito nisso Não acertei nenhuma colorida A última bola, velho 11 pontos Cadê os defesas do título? Stephen Curry campeão Do torneio de 3 pontos Foi bom enquanto durou Nosso troféu Quer dizer, o troféu ainda é nosso, né Mas foi bom enquanto durou Ser o melhor arremessador De 3 pontos da NBA Stephen Curry é o atual campeão Agora, né É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do torneio de 3 pontos É sim Fazer o que, né 2K, às vezes Apela pra caceta Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí De fazer aquela avaliação maneira, hein Com o seu like O seu comentário Que é sempre muito importante Próximo vídeo É o torneio de enterradas Espero que não esteja bugado Como a última vez, beleza Vou ficando por aqui, então Nos vemos no próximo Valeu E fui!